Eu quero lhe parabenizar, Gabriel, não ficou, acho que nenhuma pergunta aqui sem resposta, de uma forma equilibrada e não poderia ser diferente, pelo que nós já conhecemos de vossa senhoria. Eu tive o prazer de ter, estar com o senhor algumas vezes e acho que todos os senadores que eu conversei antes da sabatina, todos o elogiaram muito pelo seu conhecimento. E pegando aqui um pouco de carona aqui do que Oriovício falou, nos dá uma tranquilidade, viu? Então, quando o presidente estiver emburrado, você pode ter certeza que você está no caminho certo, não deixa muitos meses, mas está no caminho certo. Tranquilidade, por quê? Embora o presidente citou no livro, contado aí no livro do Henrique Meirelles, ele ficou emburrado, mas ele não mexeu, deixou lá. Então, isso nos dá a tranquilidade de que o Banco Central vai ser muito bem conduzido aí por vossa senhoria. E como todas as perguntas já foram respondidas, todos já votaram, eu peço que, aliás, está encerrada a votação, eu peço que abra o painel. Unanimidade, parabéns, parabéns mesmo. Presidente, presidente. Aprovada a indicação do senhor Gabriel Murica Galípolo, indicado ao cargo de presidente do Banco Central do Brasil por 26 votos e nenhum não. Obrigado.